Bom dia, gente! Mais um dia da quarentena. Como que vocês estão? Eu tô aqui com o meu ajudante hoje, o Pedro. O que você tá ajudando hoje, Pedro? Oi. Fala oi, pessoal. Oi. Oi. O primeiro passo aqui vai ser higienizar bem esse couve-flor. O ajudante desligou a torneira, mas você vai deixar aqui cobrir com água em cima. E eu deixo de molho com bicarbonato de sódio e vinagre por uns 15 minutos, tá? Então, como eu vou usar ele inteiro, eu coloco ele de molho assim inteiro. É importante que cubra tudo aqui. Ó, já coloquei numa forma. Aqui eu tentei abrir ele, mas ele tá bem difícil de abrir sem quebrar. E eu temperei com um pouquinho de shoyu. Joguei por cima assim um pouquinho, sal, pimenta e cúrcuma. Você pode usar curry, páprica, o que você tiver aí que você gosta. Eu vou colocar papel alumínio em volta e vou levar pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Aí eu vou abrir e ver como que ele tá. Eu quero colocar uns queijos no meio. Antes daqui eu vou jogar também por cima azeite, tá? Tiramos do forno. Vamos dar uma espiada nele aqui. Tirar o papel alumínio. Lembrando que o papel alumínio é sempre com o lado brilhoso pra dentro, tá? Opa! Muito cuidado nessa hora. Hum, o cheiro muito gostoso, gente. Deixa eu pegar uma faquinha. Dar umas espetadas. Ele ainda tá um pouquinho al dente. As florzinhas aqui, a parte de fora já tá bem maciozinho. Só que dentro ele tá ainda um pouquinho duro, né? Então eu vou voltar com o papel alumínio só por cima. Não vou prender certinho. E vou colocar queijo aqui. Umas fatias de queijo. Ó. Ficou assim, tão vendo? Esses daqui são queijos. Esse é um queijo provolone que eu tinha aqui. Agora eu só vou colocar assim por cima. E levar novamente pro forno. Daqui 10 minutos eu tiro o papel e deixo dar uma gratinadinha. Ficou pronto o nosso couve-flor. Ele tá muito, muito cheiroso. Muito bonito. E eu vou cortar ele aqui pra vocês verem. Bora lá? Gente, que delícia que ficou esse couve-flor. Sério. Vocês viram que ele tá dissolvendo? Aí tem o gostinho do queijo salgadinho. Sério, façam essa receita. E depois me contem se realmente não é uma delícia. Tá bom? Espero que vocês gostem muito. Que a família é toda curta. É uma receita saudável, mas cheia de sabor. Muito gostosa. Que vale, vale, vale a pena ser feita aí. Se você fizer, não deixa de marcar a gente lá no Instagram. Eu vou adorar curtir a foto de vocês, tá bom? E segue a gente por lá também. Receita esperta. Um grande beijo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu tô aqui com o meu ajudante. Dá oi, Pedro. Pessoal, aqui. Pedro. Oi, aqui. Olha aqui. Ajudante. O ajudante está ocupado, né? Que ele está ajudando. Tudo bem. Tudo bem. Tchau. 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 Tchau.